Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós começamos a nossa campanha contra a fome no dia 1º de junho e terminamos no dia 16 de julho. Nós tínhamos uma meta de 500 cestas básicas. Graças à colaboração de todos vocês que colaboraram, independente do valor, nós conseguimos superar essas 500 cestas. Hoje nós conseguimos 750 cestas, mais 391 pacotes de arroz que nós estamos doando aqui para Safrater. Estamos aqui vendo como é que o pessoal está entregando. Está tudo muito bem organizado, são todas pessoas cadastradas. Boa tarde, meu nome é Taylane, eu tenho 16 anos. Eu estou aqui porque eu já fiz parte da creche, faz parte também do Tchãozinho. E eu acho esse projeto muito, muito importante porque eles ajudam. Além de entregar as cestas básicas, também eles ajudam em coisa de gestante, para quem também está grávida. Bom dia, meu nome é Dalê, eu faço parte do grupo de gestante. E a gente vem aqui receber a cesta, né, devido a nossa necessidade. E eu sou muito agradecida por tudo que eles fazem por mim. Gente, bom dia. Eu sou o Maurício. Eu estou na condição de presidente da Safrater, que é a instituição que vocês estão ajudando. É uma bênção que vocês fizeram. Nós normalmente entregamos 1.500 cestas por mês a 1.500 famílias. Coloca 5 pessoas por família, para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que são atendidas por mês. E a contribuição de vocês, não é, foi de tal envergadura que nós, esse mês, conseguimos suprir a nossa necessidade sem buscar recursos para comprar. E a gente vê a gratidão nos olhos de cada familiar, que tem a possibilidade de ser atendido durante 30 dias com uma cesta básica. Então, eu gostaria de externar todo o meu agradecimento e minha gratidão a essa equipe do GateBall, que nos ajudaram muito. E nós estamos muito felizes com isso. E nós convidamos aqueles que morarem em São Paulo e quiserem conhecer as nossas instalações, os nossos trabalhos. Nós estamos totalmente à disposição. Bênção a todos vocês e agradecemos de coração. Viu? Muito obrigado. A gente só tem a agradecer, realmente, vocês que colaboraram com a nossa campanha. Pode ter certeza que vocês estão ajudando a alimentar mais de 3 mil pessoas, pelo menos durante um mês. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Tchau, tchau.